Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Brau quer sprint em todos os finais de semana e Fórmula 1 cogita ter DRS reverso. A atual diretor da Fórmula 1, Ross Brau revelou que a categoria estuda utilizar o conceito de aerodinâmica ativa em 2026 para melhorar corridas, e que uma forma de DRS reverso está sendo estudada para proporcionar mais ultrapassagens. A Fórmula 1 pode ter grandes inovações em 2026, muito além de apenas uma nova unidade de potência. A categoria estuda introduzir novos mecanismos de aerodinâmica ativa. A ideia surgiu inicialmente com o intuito de diminuir o uso de combustível, com os carros podendo ter configurações com menos arrasto nas retas e alterando para ter mais dow force nas curvas, mas agora a ferramenta começa a ser pensada para apimentar as corridas da Fórmula 1. A ideia seria justamente tornar cada vez mais difícil a vida dos líderes das corridas, utilizando a aerodinâmica ativa para impedir a abertura de uma grande margem de vantagem. Ao mesmo tempo, o piloto de trás seria beneficiado ao se aproximar do carro da frente, como já é feito com o DRS. Se você tem aerodinâmica ativa, então é claro que pode afetar o carro da frente. Você pode ter um limite de proximidade que, uma vez que você chega a uma certa distância, o carro à frente perde um pouco de dow force e você ganha um pouco de dow force, explicou Brau. Brau revelou que há uma equipe de especialistas se dedicando a isso, incluindo Jason Somerville, chefe de aerodinâmica que deixou a Fórmula 1 para trabalhar na Federação Internacional de Automobilismo. Concluímos no final que era melhor deixar sob os cuidados da FIA, porque eles teriam acesso total aos dados. Não haveria preocupações de transparência. Eles estão muito comprometidos em melhorar as corridas. Às vezes recebo uma mensagem, como na Sprint no Brasil, Jason me mandou uma mensagem dizendo corrida fantástica, muito feliz em ver os carros correndo tão bem, e esse tipo de coisa. Então, eles estão muito focados em garantir que tenhamos bons carros de corrida agora. Eles entenderam a importância disso, finalizou Brau. Brau não descarta a possibilidade de Sprint Racing todos os finais de semana. No ano de estreia, em 2021, as corridas pareceram agradar o público, tanto que neste ano outras três etapas contaram com a Sprint. Para 2023, o número dobrou e a mini corrida vai acontecer durante os GPs do Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Austin e Brasil. Ainda, Arábia Saudita e Catar disputam uma vaga. Brau comentou sobre a implantação da Sprint, acho que a especificação de classificação atual é muito boa. A classificação em três estágios mantém as pessoas envolvidas o tempo todo. É emocionante e ocasionalmente gera algumas variáveis. A Sprint foi uma iniciativa que parece ter funcionado. Estamos expandindo para seis Sprints no ano que vem. Não sei qual será o número ideal que estabeleceremos a longo prazo. Alguns argumentam que devemos ter em todas as corridas. Veremos se é assim que evoluir. A Sprint certamente animou todo o fim de semana e nos deu três dias completos de ação, concluiu Ross Brau. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!